E o canal 100% Motor continua aqui na Automec 2019 E passando por aqui, eu encontrei aqui o Ricardo Lepetich da Osram É, que tem soluções para o mercado automotivo Como é que está a feira, Ricardo? O movimento está muito bom, nós estamos com bastante lançamentos aí na linha de LED E estamos aproveitando bem esse movimento da feira e os visitantes, principalmente os latinos E aí, o que você trouxe aqui para a Automec 2019 para ser a sensação da Osram no mercado brasileiro? Nós trouxemos uma linha de lâmpadas de LED para substituição da iluminação tradicional dos veículos Então temos lâmpadas com 2 anos de garantia e 5 anos de garantia Enquanto o mercado está oferecendo 3 meses de garantia Trouxemos também a linha de faróis para substituição dos faróis originais de fábrica Dos modelos Golf, Amarok e Focus Temos também luminárias para o mercado off-road Então para jipes e caminhonetes que precisam de faróis auxiliares Todos na tecnologia LED Então o LED é a grande tecnologia da vez E a gente está explorando bastante com diversos produtos aqui na Automec Complementando a matéria, mostrar um pouquinho para vocês Da parte de OIM, que é a Osram Produce Então os LEDs dinâmicos para faróis dianteiros Então nós conseguimos hoje com a tecnologia LED Fazer com que os faróis sejam dinâmicos Reconheçam o motorista que transita em sentido contrário E altere a projeção de luz de acordo com a necessidade do veículo Então os LEDs hoje, através de câmeras e sensores infravermelho São capazes então de dar um dinamismo para a iluminação de faróis Para que a gente consiga iluminar os objetos à nossa frente Sem ofuscar o motorista que transita em sentido contrário A Automec 2019 e a Osram Trazendo as novidades para o mercado automotivo nacional e até mundial Obrigado viu Ricardo Obrigado a vocês